O Antenados Pergunta O Antenados Pergunta Se tem uma pessoa que é verdadeiro brasileiro, bom brilho, mil e uma utilidades, é bom em tudo que faz, é um grande amigo e hoje a gente vai espetar um pouco ele aqui, será o nosso convidado, Rubens Teixeira, meu amigo, passou bem-vindo ao Antenados na geral. Prazer enorme, André, estar aqui com você, com nossos entrevistadores aqui, com nossos telespectadores. A gente espera esclarecer as dúvidas de vocês que certamente vão me causar dificuldade de resposta a algumas situações. Você geralmente participa do Antenados na geral, Antenados Pergunta é um pouco mais quente, né? Você está um pouco aí, você sentiu que você está um pouco na fogueira hoje. Deixa eu começar com um assunto muito sensível e acho que é o assunto mais atual. A gente está vendo a grande mudança que houve na governança, na Petrobras, nas grandes empresas estatais que estão sendo até investigadas. Você foi por muito tempo, quantos anos, ex-diretor da Transpeto, talvez a maior... Sete anos. Foi diretor durante sete anos. Um dos cargos maiores, da maior subsidiária da Petrobras. E por causa de, enfim, né, de toda essa corrupção, de tudo que se viu, se mudaram as cabeças, junto com as cabeças vão, talvez, o pescoço e parte do corpo disso, do grupo que administra. Dentro disso, você foi incluído, né, como diretor financeiro da Transpeto. Você também saiu do cargo com a mudança que houve em vários cargos. E uma empresa que faz a PricewaterhouseCoopers colocou, segundo jornalistas, né, da Veja, colocou você em uma lista, como talvez uma lista negra, uma pessoa não grata dentro disso tudo, uma pessoa que tem que ter atenção, talvez não confiável. Como é que você recebeu esse tipo de notícia? Você sempre foi muito aberto em entrevistas sobre o que acontecia. Às vezes, não sei se você falava tudo. Dá pra ver, você conseguiu, talvez, identificar no seu cargo algum tipo de corrupção, nesse tempo que você passou, você denunciou. Como é que você lhe deu com esses sete anos e, talvez, com esse fim que você teve na sua carreira, nesta empresa específica? Veja só, eu fui eleito para um mandato de três anos e reeleito por mais três anos. Então, eu tive dois mandatos como diretor. E aí, estava com mais um ano além do segundo mandato. Então, era natural uma substituição. Mas vamos às questões que você colocou, que são mais importantes do que o tempo que eu estive lá. Bem, com relação à minha gestão, eu fiz uma prestação de contas sobre minha gestão e coloquei no meu site, para quem quiser ver. Inclusive, eu esperei a Petrobras publicar o balanço para que a minha prestação de contas, o relatório que eu fiz, não perturbasse o relatório ser publicado. Com relação à existência de alguma bandeira vermelha, eu notifiquei ao presidente da Petrobras e ao diretor elec de compliance, que teria lido, segundo a matéria, para que traga público. Não traga para mim, não. Diga para a sociedade que história é essa de bandeira vermelha. Porque, definitivamente, se você ser, eventualmente, rigoroso, contrariar interesse, pedir auditorias em questões que você tem dúvida, se você faz propostas duras que contrariam interesse, e isso você tem bandeira vermelha, eu preciso de mil bandeiras vermelhas. Eu não sei o que quer dizer bandeira vermelha. Aliás, em alguns casos, bandeira vermelha me envergonharia, tá certo? Então, me envergonharia, porque do que ela representa, né? Por exemplo, bandeira comunista vermelha e eu não gosto do comunismo. Outras bandeiras mais. Outras bandeiras vermelhas. Tá certo? Então, agora, o que quer dizer essa bandeira vermelha? Se houver interesse de trazer a público, que traga. Agora, interesse de obscuridade não vai ter, porque se não vierem a público, não me esclarecerem corretamente, a justiça vai mandá-los esclarecer a público que bandeiras vermelhas são essas. Até porque, se for pra pôr bandeira vermelha, eu também tenho as minhas bandeiras vermelhas que eu posso colocar, e depois esclarecidas as minhas. Em algum momento, enfim, na sua atribuição de diretor financeiro da Transpetra, você viu alguma coisa errada que levantou uma bandeira vermelha, que você, olha, eu preciso enxergar isso aqui. Apareceram indícios também no seu cargo, na sua atribuição, de um pouco do que nós estamos vendo hoje, dessa grande corrupção. Então, você conseguiu ver em algum momento alguma coisa brotar e levantou um pouco a sua curiosidade? Tudo aquilo que eu vi no exercício da minha função, que eu podia melhorar, eu melhorei. Eu trouxe um perito judicial com experiência de 40 anos em custos, perito da Justiça Federal e Justiça Estadual, para que não deixasse passar nenhum preço superfaturado ou para que me ajudasse a tomar decisões. Um homem desse, ele tem uma reputação a defender porque ele trabalha para o judiciário, tá certo? E a maior demonstração, que eu não tinha envolvimento, é que o meu irmão foi candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, não tinha dinheiro para a campanha, eu tive que doar o meu dinheiro, e a Justiça Eleitoral sabe disso, eu doei o meu dinheiro, meu irmão não tinha dinheiro para a campanha, foi votado em 77% do município do Rio de Janeiro, mas com poucos votos, porque não tinha estrutura para construir campanha, e eu era diretor na época, tá certo? Eu não tive um centavinho por dentro, e muito menos por fora, de empresas envolvidas com a Lava Jato, ou pelo menos empresas quaisquer que pudessem ter sido ajudadas. Portanto, eu queria dizer o seguinte, se eu fosse envolvido com isso, na época eu não tinha Lava Jato, provavelmente meu irmão teria recursos. Quem tem que explicar sobre envolvimento com a Lava Jato é quem tem doações de empresas ligadas à Lava Jato, por dentro ou por fora. Porque a ética de doação de recursos para a campanha política das empresas ligadas à Lava Jato, eles já foram na TV e disseram qual é a ética, por dentro ou por fora, provavelmente tinha risco de ter envolvimento de coisa errada. E não doaram para o meu irmão, e meu irmão perdeu uma eleição porque eu não tinha dinheiro. Foi a maior demonstração de que eu não tinha nada a ver com isso, graças a Deus, e cumpri minha obrigação, porque cumprir a lei não é favor de ninguém, todos são obrigados a isso. É uma pergunta, trazendo isso que foi colocado acerca da tua função, né, uma empresa pública, acerca de um homem, do cidadão do reino, né, aprofundando mais uma questão espiritual, assim, para uma curiosidade que eu queria entender. É difícil para mim entender, como cidadão, como alguém que não tem nenhum envolvimento com a Petrobras, que não tenha um cristão dentro da Petrobras, um profeta, alguém acerca de um coração sincero do reino, que não saiba de nada. Não é possível, não é possível que uma auditoria, eu sou contador, primeiro que uma auditoria não consiga ver. Para mim, como contador, me envergonha, me envergonha como contador, de perceber que as demonstrações contábeis, os caras que demoram seis meses para fazer um balanço, não conseguem encaixar. E depois, tentar entender, como um cidadão do reino, que não existe um cidadão do reino lá. Não digo, estou te colocando à parte, queria a sua opinião, porque você não é nenhum funcionário de carreira. Mas eu digo isso, porque muitas das declarações de defesa institucionais, são que havia já um sistema estabelecido. Então as pessoas que chegam lá para prestarem o serviço por um período, se colocam numa posição de que aquilo já estava estabelecido. Mas eu digo, os crentes, funcionários de carreira, de uma empresa como essa, será que não tem nenhum que não sabia de nada? Qual a sua opinião sobre isso? Bem, veja só, eu sou analista do Banco Central do Brasil, concursado. Eu sou servidor público há 27 anos, e eu tomei posse no cargo de diretor da Transpetro, alguns meses depois de eu receber o Prêmio Tesouro Nacional com a minha tese de doutorado. Foi o único trabalho premiado do Banco Central e da Universidade na maior competição nacional de trabalhos de economia, tá certo? Propostas políticas e econômicas para o Brasil. Então eu assumi o cargo nesse cenário. E também recebi um prêmio com a minha monografia de direito, que foi um curso realizado junto com o doutorado em economia. O que que acontece? Ainda passei na UAB nesse período. A Petrobras e a Transpetro são duas empresas. E pelo princípio contábil da entidade, elas são independentes. Uma não é subordinada à outra. A gente olha, e eu quando sai matéria na imprensa, eu também fico observando qual é a extensão, porque quem faz coisa errada não sai dizendo para os outros. Quem fez coisa errada esconde daquela pessoa que sabe que essa pessoa pode atrapalhar. A gente vê que esse escândalo da Petrobras aconteceu e veio à tona, e graças a Deus que veio à tona para que ele seja extinto, ele não foi a mesma coisa na Transpetro. Se você observar, não existe aí escândalos que tenham sido alcançados. Mas o Paulo Duque foi diretor. A diretoria do Paulo Duque tinha a ver com a Brás-Petro. Não, o Paulo... Com a Transpetro, desculpa. É o Paulo Roberto Costa, né, na verdade. É o Paulo Roberto Costa, que é o diretor de abastecimento. E a Transpetro prestava um serviço que era ligado à diretoria dele. Mas aí a Petrobras contratava a Transpetro para prestar o serviço de transporte. Então, é uma relação Petrobras-Transpetro, que aí uma presta serviço para a outra, porque o objetivo... A Transpetro é uma empresa 100% da Petrobras, né, 100% dona... Exclusiva, presta serviço exclusivo. A Petrobras é dona exclusiva da Transpetro, vamos dizer assim. Então, na verdade, o contrato de relação Petrobras-Transpetro, esse contrato de prestação de serviço é o que tinha de relação entre as empresas, e não há o que se falar de Petrobras pagar propina para a Transpetro, ou a Transpetro pagar propina para a Petrobras numa prestação de serviço. Agora, com relação a haver um profeta que saiba, bem, eu não sei... Não te causa estranheza isso? É, o que me causou estranheza é a auditoria não ter pego. Isso me assustou também, e eu declarei isso. Porque foram escândalos enormes em Passadina, escândalos enormes na Abreu e Lima, e ninguém viu, ninguém conseguiu perceber isso. Isso me assustou também. Mas, enfim, eu espero que eles esclareçam isso de maneira mais clara. Agora, as pessoas, quando fazem coisas erradas, escondem. E se for olhar por esse ângulo, será que os profetas do Brasil não sabem onde está a corrupção? Sabe até que existe, mas não consegue materializar juridicamente. E se falar sem provar, pode ser condenado por denunciação incaluniosa ou por calúnia. Então as pessoas ficam sem instrumentos para provar. E se for saber, provar, botar na mão das pessoas. Exatamente. Me ajuda a entender, assim, o que foi falado aqui pelo André, da questão da auditoria, da Passadina House, ela considerou que 35 diretores não confiáveis. E gerentes, né? E você foi incluído entre um não confiável. Em uma denúncia da época, diz que foi contratada uma consultoria chamada Gênesis, criada em maio de 2009, sem licitação. Essa foi uma acusação feita a você. Dá uma ajuda para a gente entender isso. Boa pergunta. Boa pergunta. Existem dois processos, um criminal e um cível, contra esse jornalista que fez essa matéria, que foi o mesmo jornalista que fez a matéria contra Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma carta demolidora contra ele. À época teve que pedir desculpa. E eu estou convidando esse jornalista a vir a público e ir lá no judiciário falar para o juiz e para o Ministério Público que história é essa que ele disse aí. Vamos explicar acerca dessa consultoria Gênesis. Quando eu fui para a Transpetro, a minha assistente, eu trouxe, sem minha assistente, uma das pessoas mais preparadas e geniais que eu conheço. Para vocês terem uma ideia, ela era responsável pela logística e segurança de distribuição de dinheiro no Brasil inteiro e recolhimento do Banco Central. Uma funcionária de carreira com mais de 30 anos de experiência. Quando afastaram ela do cargo de chefe da logística e segurança, um ano depois o Banco Central foi assaltado. Um assalto do Brasil e segundo o modo do mundo que virou filme. Essa é uma pessoa extremamente capaz. Essa pessoa, depois que deixou de ser minha assistente, ela abriu uma consultoria e ela mostrou, enquanto assistente, que havia necessidade de melhorias em contratos. E aí, quando ela deixou o período de ser minha assistente, o gerente geral da época, vendo a capacidade dela e que ela era uma pessoa que tinha uma versatilidade muito grande de perceber onde tinha problemas, contratou ela por um período. E depois viu que o trabalho dela tomou uma abrangência muito grande e contratou ela como pessoa jurídica. Essa mulher revolucionou a nossa gestão. A Transpetro, quando eu deixei o cargo, nós tínhamos um percentual muito pequeno de aditivos, coisa de 2%, no máximo, de contratos aditivados. De pagamentos feitos relacionados a aditivos, verso o total de pagamento, 0,02%. Nós não fazíamos contratações diretas, um percentual muito pequeno, também abaixo de 1% ou 2%. Enfim, nós acabamos com muitas práticas que eram feitas de forma comum. Não é práticas ilegais, não. Tudo isso que eu falei não são práticas ilegais. São práticas que não é a melhor gestão que o TCU combate. E esses indicadores eu botei no meu site, na internet, e o TCU, os órgãos de controle, se quiser ir lá ver, pode ver. Essa mulher revolucionou. E detalhe, a mentira do jornalista, que pode ter sido baseada, que eles vão ter que se explicar. Quem foi que contou a mentira, que não fui eu que contratei essa consultoria. Quem contratou foi o gerente geral da época, porque quis contratar, e dentro do limite de competência dele. É mentira do jornalista, e se for também apurado, os auditores que não viram o Passadena, tá certo? Os auditores que não viram a Abril e Lima, se eles botarem isso no relatório, vão para a justiça também ser processado, provavelmente, para se explicar como eles olham o relatório e escrevem coisas diferentes da verdade. Vamos para o rápido break? Esse é só o primeiro bloco com o Rupo Seixeira. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.